EXCLUSIDADE Trem com destino a Santa Cruz Plataforma 1 Linha A Puta que pariu, o João é mais de mil Puta que pariu, o João é mais de mil Se tu tá esperando, o trem já vai passar Trem com destino a Santa Cruz, o famoso vem balar Se tu tá esperando, o trem já vai passar Trem com destino a Santa Cruz, o famoso vem balar Saia Central, entre três tá na moral João 23, liberdade ou caripão Saia Central, entre três tá na moral João 23, liberdade ou caripão Puta que pariu, o João é mais de mil Puta que pariu, o João é mais de mil Puta que pariu, o João é mais difícil 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 Puta, oh, 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 oh went 2 . 23 Puta, oh, 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 oh went 2 . 23 Puta, oh, oh, oh went 2 . 23 Puta, oh, oh... Puta que pariu, o João é mais difícil Puta que pariu, o João é mais difícil Puta que pariu, o João é mais difícil Puta que pariu, o João é mais difícil